e aí galera live tips mais uma vez hoje eu vou falar sobre uma função do ableton live que se chama extract grooves essa função pode ajudar muito no groove da sua música quem é o groove o que é o groove vamos dar uma olhada você está assistindo live tips então vamos lá galera vamos falar sobre groove o live tem uma função muito legal que a função extract groove e eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como funciona bom aqui eu tenho o básico de uma bateria kick hi-hat e um clap bom só com isso eu não faço muita coisa sempre que eu tomou montando minha base eu fico pensando em ter coisas para construir uma história na música vai ter que chegar em algum lugar para chegar lá eu preciso ter alguns incertos e tal e eu preciso ter grupo na minha música preciso pensar que as pessoas têm que escutar e querer dançar muitas vezes esse groove ele não é tão aparente na verdade isso é mais uma questão de gosto além de gosto estilo claro então o que eu vou fazer bom eu separei um loop em áudio um loop percussivo que eu gostei do groove dele e não do som eu vou pensar em coisas separadas eu gostei de como as peças estão montadas o som não tem nada a ver com a base que eu fiz vamos dar uma escutada só para ter uma ideia bom eu tenho um monte de instrumentos aqui tocando juntos reverb etc eu acho que não ia ficar muito legal na minha base vamos dar uma escutada só para ver qual que é bom até que não ficou ruim mas eu não usaria dessa maneira então seguinte eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em extract groove lembrando que essa é uma função para loops de áudio tá então ok tá extraindo ok extraiu beleza pra não ficar confuso eu vou deletar esse canal vou clicar com o botão direito inserir um canal mid beleza pra onde foi esse groove extraído veio aqui pra essa bolinha com duas ondinhas essa janelinha se chama groove pool pode ver que esse cara tá aqui esse cara é o que foi extraído daquele loop eu vou puxar ele para o meu canal mid e eu percebo o seguinte além dele me dar a marcação do local onde tinha as peças ele me dá também o velocity isso é muito interessante que vai dar um groove a mais aí ele joga isso no c1 eu vou pegar selecionar esse cara e jogar no centro do meu teclado que seria o meu c3 ok bom aqui eu só tenho sinal certo sinal mid eu preciso por um instrumento no caso eu vou sintetizar alguma coisa deixa eu ver deixa eu ver silent eu vou pôr um white noise e vou zerar meu silent e vou mudar a wave pra nós bom o que eu tenho aqui a princípio é isso vou deixar ele com uma carinha de prato vou abaixar o volume e encaixar isso na minha base bom claro eu posso deixar isso aqui baixinho eu posso deixar mais alto como eu disse isso é uma questão de gosto o interessante do groove é que muitas vezes ele não seja muito perceptível mas que eu perceba bem se eu tirar ele no caso e claro posso usar esse groove para diversas outras coisas no caso posso copiar ele para o lado e pegar talvez uma percussão bom aqui eu vou ser um pouco mais incisivo vou pegar uma conga da 808 que já é bem conhecida e vamos ver e claro tudo isso pode ser editado eu posso resolver não usar ele todo usar só um pedacinho sem problema nenhum posso mudar aqui minhas configurações de velocity para que ele respeite mais o que está lá posso querer ajustar algumas coisas como eu posso até inserir algumas coisas enfim eu teria liberdade total para criar em cima desse cara aqui eu extrai um só mas vou dizer para vocês que quando eu vou usar essa função por mais que eu já tenha algumas coisas que eu goste de extrair decoradas eu pego vários e vejo qual que fica melhor no meu groove certo é isso aí mais uma vez muito obrigado por você ter assistido mais uma edição do live tips lembrando que dúvidas live tips arroba de jban ponto com ponto br aguardo seu e-mail com a sua dúvida um forte abraço live tips e aí e aí e aí e aí e aí